É raro uma vez É raro outra vez Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Vem pôr no milhão Vem pôr no milhão Bora mais dinheiro pra pagar Você não me quer, me menor, vá lá O seu silêncio me machucar Usa um dois, ou não, para os meus rendimentos Diz que vem outra que me está dizendo Sei que a verdade não é sempre O todo o tempo que passa Todo mundo, todo mundo É raro também É raro tudo no forró Vai, vai, vai Vai sim Vem pôr no milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Vem pôr no milhão 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 Vem vermelho, desperfeito Vai, 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 vai Ao vivo no Instagram do Viano, ao vivo Opa Três mil Mulher do Cabelão, sucesso do Vinho Amalê Derruba tudo, 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 pior e derruba tudo O tempo abre o bloco e do confesso, mexe com mim E me deixar descontrolado Eu sou acostumado a derrubar a põe no chão Eu não resisto a mulher do campo O meu rei quer da roça, pra mim avaliar Fazer, fazer amor, me dá muito carinho Me pego, põe o rei e você fica bairro No nosso quarto a gente faz Tomou! Eu pego no cabelo dela, passa a rota e dor Eu pego no cabelo dela, passa a rota e dor O meu rei quer da seta no colchão Meu quarto é a pista, tua marina pra chá A gente corre pelado, brincando de vaqueirada Quarto é a pista, a gente corre pelado, brincando de vaqueirada O meu rei quer da praia, vai Vai, 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 vai Ela me conheceu ganhando Mesmo assim me chamou Pra alugar um barraco Até onde andou Tamo ao vivo no Instagram do Vianna ao vivo Tamo ao vivo, todo mundo levanta a mão Levanta a mão que nós tamo ao vivo E agora? Tamo se juntado agora Tamo com o pé das coisas afogando Pra mostrar que a música do Vianna estourou aqui no Piauí Todo mundo cantando ao vivo Agora ficou Agora ficou Agora ficou Foi! Foi! Tá pegado no... Ludududududududududududududududududududududududududu Táx vraag Vai Vai Ela me conheceu Ganhando o salário Mesmo assim me chamou Vem Até o teatro U shortest A irmã do Ai Só tinha o casado Lutava o cheiro para agora Tava comprando as coisas O galo e ela deu Não, mas eu tô feliz, não é lixo Tô feliz Agora ficou Agora ficou Agora ficou Fazendo a mão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos ver o armazinho Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tô, tchau Tô, tchau Tô, tchau Agora ficou Tudo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha o salto da minha conta Vixe tá vazado É quinta-feira amanhã já tem vagueado Já tô bagunhado, não sei o que fazer O jeito que tem agora, pega e presta Vou procurar uma riota evangélica E que não mate só, nem pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia no bolão Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia No bolão de lajeira, amanhã vira dia Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia Fazendo terapia no bolão de lajeira Vai, Ribeiro! Vai, 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 vai da heleira Vai melhor metadeira do forró, vai melhor, vai melhor Vai melhor metadeira do forró, respeita Forró, assim É na pegada do raqueira Tô preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso me incomoda É um saque antes de ter medo Deixar a maniê, deixa-me o discurso Tô quer me conhecer que alguém tolo com uma arma nasce Me falou! Beija, meu amor! O Jardim, você não quer sair! E cê ser um bosta E cê ter traído E cê ter mentido E cê ter fingido E cê ser um bosta Um Jardim, você não quer sair! Vamos ao ruim das horas Falou, Thiago Abraço, Thiago É o Bruno, rapaz Valeu, Bruno Abraço, Bruno Valeu, Bruno Boa aqui Boa aqui Tô ouvindo, porra Boa aqui Boa aqui Boa aqui Tô me esperando Boa, boa 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 Os cinco tamanhos de amanhã, o dia amanhã, zé Na brincha ainda tem calado, covê Um litro de dez, já vou descer Tô acabo com o atento, tô com a bater Tô com o lado, para a cara e a parede Mesmo sabendo que ela não é Eu tô no pior Mas a mente não é Oh, ba Todo mundo Chorei Quando tocou aquela música Soledade da minha morena Soledade da minha morena Soledade da minha morena O barco aqui Tô acabando com o atento, tô com o atento Tô com o atento, tô com o atento Oi, 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 Vem que vem outra vez, senta fi chapão Pra marquinha de biquíni pra mar Não tava querendo rever esse teu papo Toma, 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 toma Toma! 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 Vai! 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 Vai do vaqueiro! Vai que é tua vaqueira! Opa! Vai! O Viola! O vaqueiro! Vai! 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 Eu convido a talandreiros procurando o próprio Mas tudo isso por causa de um bisque Dos comentários rolando Mas eu não ligo mais Por essa mulher já entendo Já fiquei, já namorei Já casei e quis casei Mas foi nessa passão que eu Foi! Foi na loura! Foi na loura! Eu me apaixonei Quando beijei na tua boca Foi na loura! Foi na loura! Eu me encantei Quando te dei a tua boca Foi na loura! Foi na loura! Eu me apaixonei Quando beijei na tua boca Foi na loura! Foi na loura! Foi na loura! Eu me encantei Foi na loura! 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 Olha quem disse que o raqueiro deu uma raça ela, eu me treco E quando me arrasou, deu aquela sentada, o raqueiro atejado Diferenciada da capixana sentada, capixana sentada, vaqueira atejada Diferenciada da capixana, olha aqui vaqueira atejada Vaqueira atejada, diferenciada da capixana sentada Eu prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Vendeu a mão, deu o sorriso, disse aonde você foi Meu bem, quando chegar, vai ver, fiz nossas malas Você é mais que ter uma vida carada Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave do carro e diz que quer subir Com meu rei tava queirada, sorrindo por nada A melhor parte a parte não tem que ir Às vezes acorda estressada, às vezes tararim Eu lá preparo já pra te ver sorrir Comprei uma alta e blindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preto quanto lembrar das treta Na primeira gaveta Tem na sasfota e todo canto do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois abelidos Vermelho sangue e eu ditou que você é de jaqueta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem na sasfota e todo canto do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois abelidos Vermelho sangue e eu ditou que você é de jaqueta Alô, meu Tiquinho Suárez Tamo junto, Tiquinho Vai ser campeão, bota fogo, campeão Bota fogo, campeão, seis pontos Vamos segurar esses pontos Deixa o Palmeiro gostar, não Você é campeão Valeu, Tiquinho, tamo junto, Tiquinho Suárez Foi lá pegado, viu? Tiquinho Suárez Tem que tá na seleção Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão E traição Eu beijei uma sorteira de aliança no rosto Ninguém me encontrou, eu me olhei no rosto Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava do lado O pecado até o pescoço Mas chancei É o fim da juiz do clube Todo mundo agora, todo mundo, vai! Você vem me buscar, me manda o torre Cansei de te beijar no carro sem baixar o rosto É na hora que tá, sempre sou Amor, do quarto de beijar no rosto Amor, do quarto de beijar no rosto Você vem me buscar, me manda o torre Cansei de te beijar no carro sem baixar o rosto É na hora que tá, sempre sou Amor, do quarto de beijar no rosto Amor, do quarto de beijar no rosto Quero alguém que não tem Nasci pra ser sequer do dia Bora, vereadora Quero alguém que não tem Arrumei um voto pra vereadora aí, viu? Arrumei um voto pra ela Arrumei um voto pra ela, viu? Arrumei um voto pra ela, viu? Fui no vazio, na beira de estrada Eu não ouvi, sei lá, na cachaça Foi ali, foi bem ali que eu a conheci Fui lá, chamei pra São Paulo Pensei no bichinho, a Gerosa que só Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora o meu amor Levado o meu Olha o mundo agora! Olha o mundo agora! Foi no risco a faca Que uma gatinha amassa Que se envolver comigo Não disse que ela é casada Sai correndo com medo Me leva a bala O bicho bruto é o homem Que leva a ganhar Foi no risco a faca Que uma gatinha amassa Se envolver comigo Não disse que ela é casada Sai correndo com medo Me leva a bala O bicho bruto é o homem Que leva a gaia Fui no vazio, na beira de estrada Eu não ouvi, sei lá O cunhado Foi bem ali que eu a cor Fui lá, chamei pra São Paulo Pensei no bichinho, a Gerosa que só Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora o meu Foi no risco a menino Foi, 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 foi Foi no risco a faca Que uma gatinha amassa Que se envolver comigo Não disse que ela é casada Sai correndo com medo Me leva a bala O bicho bruto é o homem Que leva a bala Foi no risco a faca Que uma gatinha amassa Que se envolver comigo Não disse que ela é casada Vai correndo com medo O bicho bruto é o homem Foi, 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 foi Foi, foi, foi O bicho bruto é 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 o bicho bruto Mãe daquele dia me falou Como eu me enganou É só botar na com raiva no ouvido Com essa tarde o paredão Tá instalando o morrito Só botar na com raiva no ouvido O paredão tá instalando Mas eu só vou Não vou Não vou Não vou Mas é só botar na com raiva no ouvido O paredão tá instalando O paredão tá instalando Pode, 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 pode Opa O vaqueiro Agora pegado viu Vaqueiro pode forró Um, dois, dois Um, dois Tem um vaqueiro por aqui Hoje tem algum vaqueiro aqui? Tem ou não tem? Boa Desce meu coração E não Deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer Alguém soube Quando eu tô me apegando aí você liga Só pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me jato E eu jato Tchau Cinco da manhã Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Boa Tchau 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 Tchau